Eu já tomei penalidade, porra! Opa! Aquecimento concluído, como assim aquecimento concluído? Que isso, porra! Apareceu uma mensagem na minha frente! Ô, caralho! Hum, hum! AAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E eu fui catar o coquinho. Ah, não baixem em mim, não! Ah, buzena para tomar mãe, ô! Oi meu chapa Tô um supra cheirando meu cangote Não, 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 não Nossa, eu ainda fui muito longe Desfazade Ai ai ai, não pega a zebra não Puta que pariu Acontece, acontece E aí 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato e play instantâneo E aí Que passagem bonita Caralho mas o supra vem como irmão Fungando no cangote também Isso é louco Me perdi Me perdi muito Não me perdi Eu segurei Que isso jogo muito Nossa tem uma LFA na minha frente Eu vou passar o salame nela Vou passar a linguiça Fala Ah buzina para tua mãe O Moreno está ignorando Que isso Moreno Você não é assim Tem a cama Moreno Não Não bora deixar você passar Tá Talvez você passe Mano mas da onde que essa Porsche saiu velho Ah só tem eu agora Os outros dois caras de supra saiu Não 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 vou chegar em último Não Não Comprei Estou esperando chegar Ah Tchau 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 Amém. Pode. Eu não tenho esse negócio não. Fica ligado. Cara, pior que esse também é meu sonho. Fazer o bagulho dar certo e tudo mais. Tanto é que eu tô aí... Eu tenho um canal na Twitch, acho que... Bom, esse é novo, né? Criei o ano passado. Mas... com essa parada de vídeo e todas essas porra aí, mano. Desde 2016, viado.